Seguinte, carro é arrastado por ônibus biarticulado após fazer cruzamento em Mayara Dias. Isso aconteceu hoje, na manhã desta segunda-feira, em Curitiba. As imagens foram gravadas por câmera de segurança, a gente coloca no ar o momento em que o motorista entra aí, né? Nesse acidente de trânsito que envolve esse carro e esse ônibus biarticulado. Nas imagens, é possível ver que o carro foi arrastado pelo ônibus após a colisão. Foi por volta das 7h15 na Rua dos Pioneiros. Ele foi cruzar para pegar o retorno e não presteu atenção. Ele achou, acho que acredito eu, que ele deve ter achado que o ônibus ia parar. E o ônibus envolvido no acidente pertence à linha circular sul. No entanto, não há informações sobre quantos passageiros estavam no veículo, mas ninguém ficou ferido. É o que parece mesmo, né? Ele entra aí, eu quero acreditar que ele tenha visto o ônibus. O ônibus desse tamanho, não é possível que ele não viu. Mas o que se supõe é que ele acreditava que o ônibus ia parar para ter entrado aí simplesmente tranquilamente na frente do ônibus e ser arrastado aí por alguns metros. Mas graças a Deus, ninguém se feriu nessa situação, viu? Realmente a imagem é extremamente impressionante. Vai que está mexendo o celular. Pois é, tem aquela velha coisa do celular dirigindo, né? A gente tem mania de fazer isso, mas é sempre bom prestar atenção, principalmente nesses cruzamentos, né? Você vai entrar na rua, é um ônibus desse tamanho, acredito eu, que ele tenha visto. Mas deve ter ficado na dúvida de quem era preferencial ou não. E sim, o certo é que ainda bem que ninguém se feriu. Porque o arrastado ali foi do lado do motorista, né? Pelo menos isso. Realmente é impressionante, a imagem é extremamente impressionante. Bem, senhoras e senhores...